Na valente terra nordestina Na primeira das duas vezes em que Lampião esteve em Capela, Sergipe, em 24 de outubro de 1929, mandou-o chamar o senhor Antão Corrêa de Andrade, prefeito na época, exigindo que entrasse na cidade com ele. Ao encontro lá se foi seu Corrêa, do alto dos seus 1,60m e poucos, ladeado por Padre Juca, José da Mota Cabral, que era seu primo, depois de despedir-se de mulher e filhos e sem saber se voltaria sobre os próprios cascos. Uma vez diante do bando, um curto diálogo se deu. Ao que parece, Virgulino pediu 20 contos de réis para sair por onde veio sem causar tanto furdunço. Seu Corrêa, voz mansa, bem que avisou. Mesmo indo de casa em casa, raspando tudo o que encontrasse, o cangaceiro não conseguiria mais do que cinco. Fato é que Lampião aceitou os tais cinco contos, mas não foi aí que tudo acabou. Acompanhando a conversa estavam Curisco, o diabo louro, a peste em forma de gente e volta seca, de seus capangas, o mais avessado. Um desses cangaceiros arrudeou o prefeito, pisou-lhe os pés com suas pesadas botas, Meneando seu punhal e, entre cerimônia e respeito, perguntou. Não vai rolar um sanguezinho não, doutor. Lampião não deu trela para seu cangaceiro nem para o outro e seu Corrêa só viu a partir desta, uns bons 44 anos depois. Mas não antes de ouvir a voz do cangaceiro Mor dizer que se algo acontecesse a ele ou ao seu bando, iria tirar seu couro em correinhas. Seguiram a passos largos em direção à cidade e chegaram em bando ao Cine Teatro Capela. Virgens e curiosos que eram os olhos do malfeitor, em matéria de cinematografia muda e com orquestra. Lampião adentrando ao recinto, acende-se as luzes e o povo a querer sair. Daqui ninguém sai e quem correr vê o gosto da bala atrás, teria avisado ele. No ocorrido, conta-se que era Anjos das Ruas, o título do filme, de Frank Bosarge com Jeanette Gainor, Oscar de Melhor Atriz. Dito aquilo e contado isto, o salteador mandou que as luzes se apagassem e que o filme continuasse. A ordem cumprida de forma pouco ortodoxa, com o nervosismo do operador, do projetor, fazendo com que na tela os anjos passassem de ponta cabeça. Se bem que como a novidade era tanta, o fascínura nem há de ter se dado conta. Assim como nem viu o povo escafeder-se pelos fundos, alguns arrastando-se por baixo das cadeiras, os junhos locais entre eles pulando o muro, antes de lhe perseguirem as balas. E a história reza que quando os anjos das ruas se foram e as luzes se acenderam, nem alma penada ficará por lá. E que ao meliante o filme não fez gosto. Da inusual sessão de cinema, não se sabe se pelo adiantado da hora ou pelo enfado do filme, ocorreu do apetite dirigir o bando para uma pensão, onde todos se refestelaram, antes de partirem para a estação de trem à espera dos anunciados soldados que viriam da Bahia. Sim, porque a milícia da cidade contava apenas com um soldado e um mísero fuzil, não sei se é exagero de quem me contou, ambos de paradeiro desconhecido. E desconhecida também era a hora de chegada dos tais reforços do estado vizinho, já que naquele tempo o ritmo das coisas era outro. Restou ao bando receber o dinheiro prometido, pagar pelas compras que fez, ganhar um livro sobre a vida de Jesus, posto que a sociedade dali era temente a Deus, reuniu seu bando e iria embora. Retornou mais uma vez, dois anos depois, de certo cheio de si, fazendo reféns nas fazendas da região e mandando o irmão do vigário informar que entraria de novo na cidade. Recado dado, resposta demorada. Confiante decidiu entrar na cidade, crente no sucesso de sua volta. Só que as coisas não se deram como antes. Desta vez, zuniram-lhe balas. Isso porque o povo se organizou e armou-se como pôde. Alguns postando-se no alto das torres da igreja da matriz, nem tão alto assim, e resolvindo-os a mandar o filho do demo pro diabo que o carregasse. Conta o Jornal da Tarde, de São Paulo, datado de 30 de julho de 1973, que as últimas palavras da passagem de Lampião por capela, ao ver a saraivada de chumbo vinda do campanário da igreja, foram Vamos embora, cambada! Que nesta cidade até os santos atiram! Música